Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e está no ar mais um Governo Agora. Foi lançado agora à tarde no Palácio do Planalto o projeto Enfrente Brasil. O plano prevê medidas de combate à criminalidade em cidades com índices elevados de violência com maior número de homicídios. Cada cidade vai receber, inicialmente, 4 milhões de reais para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de efetivo da Força Nacional, que vai atuar junto com as polícias militares dos estados e as guardas municipais. Entre os municípios que vão começar a ser beneficiados com o projeto estão Ananindeua, no Pará, e Cariacica, no Espírito Santo. E o projeto Soldado Cidadão oferece dezenas de cursos para os militares. A iniciativa tem ajudado os jovens que deixam a farda a ingressarem no mercado de trabalho. Daniel está há sete anos no serviço militar. Ele aprendeu muitas coisas lá dentro. E agora que está prestes a sair, mais uma oportunidade. O projeto Soldado Cidadão, ele veio como uma luva, porque me capacita para poder atuar na minha área, onde eu trabalho no quartel, e além do mais, me dá uma oportunidade para quando eu sair do Exército, eu conseguir um emprego melhor lá fora. A iniciativa atende jovens que prestam o serviço militar obrigatório. Eles recebem qualificação de acordo com a demanda do mercado de trabalho em cada região. Nossa intenção é que esses militares saiam com alguma qualificação e possam já começar alguma coisa tão logo deste serviço ativo do Exército Brasileiro. O projeto funciona desde 2004 e até o ano passado formou 240 mil jovens em todo o país. Escolas técnicas do Sistema S e instituições civis e militares são parceiras na capacitação desses jovens. Os militares são bem mais disciplinados, são mais assíduos, então a gente não tem um problema de evasão escolar como a gente tem nas outras turmas. São oferecidos mais de 40 cursos com carga horária de 160 horas em média. Esta aqui é uma aula de pilotagem off-road. A aula de primeiros socorros, tão realística, também faz parte do treinamento de condutores. Então vou passar a instrução aqui para o nosso instruendo, o soldado cidadão, como retirar uma vítima que está em iminente perigo ali. Até dois anos atrás, 70% dos jovens militares que concluíram as turmas já estavam no mercado de trabalho. Alguns seguem carreiras em outros órgãos, outros vão trabalhar para empresas, para transportadoras. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as notícias do governo federal também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.